ao segundo dragonado do dia e que vai ser agora apresentado por ti. Olá, bom dia. Estamos em pleno relevado do estádio do Dragão para também assistir à entrega de mais um Dragão de Ouro. Este vai ser o Dragão de Ouro parceiro do ano e vou pedir aqui também ao Eduardo Martins, repórter de imagem do Porto Canal, para também dar aqui as primeiras imagens. Vemos o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa também a dirigir-se. Quem vai receber este Dragão de Ouro parceiro do ano são os Super Dragões. Vai ser Fernando Madureira a receber este Dragão de Ouro das mãos de Jorge Nuno Pinto da Costa em dia também de aniversário do clube. E aqui também vamos ver a entrega simbólica, local simbólico também, a ver a bancada onde os Super Dragões ficam a ver os jogos. E primeiro a foto para mais tarde recordar e depois, claro, vai ser entregue o Dragão de Ouro pelas mãos do presidente do Futebol Clube do Porto, a Fernando Madureira, líder da CLAC Super Dragões. E até em tempos muito especiais que vivemos, tempos diferentes em que os adeptos não podem estar nas bancadas dos estádios, mas sabemos que mesmo assim os Super Dragões da CLAC do Futebol Clube do Porto fez sempre questão de apoiar a equipa fora dos estádios, em cada saída para todos os jogos e por isso também este prémio a ser certamente uma das razões a ser entregue aos Super Dragões. A CLAC que apoia o Futebol Clube do Porto, uma das CLACs dos Dragões. Neste momento Jorge Nuno Pinto da Costa está a fazer um pequeno discurso para o Fernando Madureira, o líder da CLAC dos Super Dragões e agora sim vai ser entregue o Dragão de Ouro. Um momento certamente emocionante para uma CLAC que já apoia o clube há tantos anos, está em todo lado a apoiar, a tentar ajudar o Futebol Clube do Porto a chegar à vitória e por isso também o Futebol Clube do Porto a considerar que este é um prémio merecido. Agora a foto com o Fernando Madureira também, Sandra Madureira, esposa de Fernando Madureira, com o presidente Pinto da Costa e agora sim oportunidade para falar com o Fernando Madureira. Fernando, bom dia, bom dia também presidente, bom dia Sandra, ainda não vos tinha visto. Fernando, acredito que é um dragão muito especial para quem já apoia o Futebol Clube do Porto há tantos anos. Sim, é com enorme satisfação que eu em nome dos Super Dragões recebo este troféu, com muito orgulho, com muita alegria. Estamos numa fase atípica em que não podemos apoiar o clube dentro do campo ou dentro dos estádios, fizemos isso ao longo, de meio da época até ao fim e no início desta, fora, fora do campo e é com enorme orgulho que recebo este prémio e dizem que este prémio é de todos os que durante estes 34 anos deram a vida pelo Porto e pelos Super Dragões e lutaram dentro e fora dos ralados pelo clube e pela claca. Talvez este tenha sido um ano especial, não por boas razões, talvez por mais, mas mesmo assim vocês sempre fizeram questão de apoiar a equipa em cada saída, em cada deslocação. Achas que também este prémio é um reconhecimento não só da longevidade que tem os Super Dragões, mas também da dedicação que foram estes últimos tempos? Sim, sim, como o próprio Presidente já disse, é o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso empenho e dizer que é com enorme satisfação, enorme alegria que recebo este troféu. Fernando, queres dedicar este Dragão de Ouro a alguém especial? Sim, a todos os Super Dragões que durante estes 34 anos, àqueles que já partiram, que já não estão entre nós em especial, mas a todos os que durante estes 34 anos fizeram parte e fizeram a história desta linda claca, que é desde 1986 até sempre. Muito bem, Fernando, muito obrigado e parabéns também por este prémio. Parabéns aos Super Dragões que são então os Dragonados, recebem este Dragão de Ouro parceiro do ano e por isso então acompanhamos aqui em direto no Porto Canal e também na Futebol Clube do Porto TV mais uma entrega de um Dragão de Ouro que também vão ter muitas entregas ao longo do dia e nós vamos estar aqui a acompanhar não só no relevado Estado Dragão, também em outros locais. Para já fica entregue o parceiro do ano. Parceiro do ano, este é o segundo Dragão de Ouro entregue ao longo desta manhã, sendo que aqui no Manhã Informativa vamos, se tudo correr como planeado, acompanhar ainda a entrega de mais três Dragões de Ouro, se bem que ao longo do dia, neste renascer informativo do Porto Canal, e se inscreva no canal e não se inscreva no canal.